Dia das Mães já passou, mas o Mês das Mães continua aqui na AG Automóveis, condição especial pra você. Não é isso, Gu? É isso mesmo, Ana. Mês das Mães, oferta exclusiva pra você, mamãe. Duster Dynamic 2014 1.6 manual de R$ 62,900 por apenas R$ 60,900. Vamos falar agora desse Palio aqui, que como o Gustavo falou antes das gravações, é um Palio que já virou raridade, todo mundo quer e não acha no mercado, não. Tá difícil de encontrar essa raridade no mercado, Palio Atrativ 2014 de R$ 42,900 por apenas R$ 40,900. Excelente o preço, em R$ 40,900 você leva esse carro pra sua garagem, pra fechar tem HR-V. Esse carro, olha, dispensa comentário, todo mundo sabe da qualidade de Honda, todo mundo acha esse carro muito bonito, é espaço, é conforto, é custo-benefício, aqui na AG tem preço também, fala dela pra gente. Tem, essa HR-V é a cor mais bonita que tem, esse azul é lindo, HR-V 2020 EXL, a versão mais top da categoria, com todos os opcionais, de R$ 123,900 por apenas R$ 121,900. Aí, tá vendo? Vem pra AG Automóveis, tem estoque variado, te esperando, tem condição especial também, só não pode fazer o seguinte, ficar esperando. Então tá, esperando o quê? Vem pra AG!